Os 10 presidentes mais corruptos de todos os tempos. A corrupção é uma sombra que paira sobre a política e a liderança. Prepare-se para conhecer os 10 presidentes mais corruptos de todos os tempos e os impactos devastadores de suas ações. Em décimo lugar, Joseph Strada. A trajetória de Joseph Strada assemelha-se a algo cinematográfico repleto de reviravoltas intensas. Antes de sua incursão na política, ele desempenhou o papel de ator de cinema por mais de três décadas, acumulando mais de 100 filmes em seu currículo. Sua notoriedade foi conquistada ao personificar um herói das matas que subtraía dos mais abastados para auxiliar os menos afortunados. Consequentemente, recebeu inúmeros prêmios de melhor ator nas Filipinas, alcançando o status de uma grande estrela do cinema. Sua imagem heróica na tela deixou uma marca profunda na mente do público, gerando um impacto estelar. A popularidade de Strada foi tão impressionante que nas eleições presidenciais de 1998, muitos de seus fãs de cinema votaram nele de forma entusiástica. Como resultado, ele conquistou a presidência das Filipinas, vencendo seu oponente com uma margem substancial de votos. Entretanto, no quarto ano de seu mandato, viu-se compelido a renunciar devido a alegações de corrupção, tornando-se a primeira figura na Ásia a sofrer impeachment enquanto ocupava o cargo presidencial. Uma investigação judicial posterior revelou que, durante seu mandato, Strada desviou um montante significativo de 80 milhões de dólares em fundos estatais, resultando em sua condenação à prisão perpétua em 2007. Além disso, foi solicitado que ele entregasse uma mansão e propriedades avaliadas em 15,5 milhões de dólares. Mas ele foi autorizado a cumprir sua pena em prisão domiciliar em sua própria residência, evitando a prisão efetiva. Essa reviravolta surpreendente pode parecer irônica, considerando seu histórico de papéis heróicos no cinema. A história dramática de Strada não terminou por aí, já que, em outubro do mesmo ano, ele foi surpreendentemente perdoado pela então presidente das Filipinas e recuperou sua liberdade. A reviravolta mais inesperada ocorreu quando ele concorreu novamente nas eleições de 2013 e foi eleito prefeito de Manila, retornando à política. Isso ilustra a tolerância do povo filipino em relação às suas figuras públicas. Em nono lugar, Arnoldo Alemã. Ele assume a posição de oitavo primeiro presidente, da Nicarágua. Após seu mandato, ele enfrentou prisão sob suspeitas de corrupção, com um valor envolvido que atingiu a marca de 100 milhões de dólares. O irmão mais velho se envolveu em diversas atividades ilícitas, abrangendo desde lavagem de dinheiro e fraudes e desvio de recursos públicos. Sob sua liderança, o governo se tornou profundamente corrupto, resultando na detenção de dele e de outras 14 pessoas, incluindo alguns membros de sua própria família. Ele ganhou destaque por seu uso indiscriminado de cartões de crédito do governo, que não tinham limites para cobrir suas despesas pessoais. O tribunal listou inúmeras acusações, algumas chocantes. Por exemplo, durante sua lua de mel na Itália, ele gastou mais de 25 mil dólares, enquanto suas despesas de hotel durante uma visita à Índia ultrapassaram 68 mil dólares. Uma única noite no Regis Calton, em Bali, custou-lhe 13 mil dólares. Isso revela sua conduta irresponsável e desrespeitosa ao utilizar o cartão corporativo do governo de forma tão irresponsável. Além disso, instituições como o Banco Mundial descobriram que, durante o período de 1999 a 2002, ele e seus cúmplices usaram empresas de fachada e contas de investimento no Panamá e nos Estados Unidos para receber aproximadamente 100 milhões de dólares. Esse dinheiro foi distribuído por várias contas, parte das quais foi destinada a despesas de sua própria família e outra parte foi investida em imóveis. Arnoldo Alemã, agora condenado, enfrenta uma sentença de 20 anos por fraude e lavagem de dinheiro. Contudo, devido a problemas de saúde, foi autorizado a cumprir sua pena em sua residência. Atualmente, as Filipinas, Singapura e Estados Unidos estão empenhados em recuperar o prejuízo, mas, até o momento, apenas 2,7 milhões de dólares foram recuperados. Em oitavo lugar, Pavlo Lazarenko. Pavlo Lazarenko assumiu o cargo de primeiro-ministro da Ucrânia, mas atualmente é um criminoso condenado em solo ucraniano, enfrentando o status de fugitivo internacional. Lazarenko, nascido em 1953 em uma família de agricultores no sul da Ucrânia, inicialmente esteve envolvido em atividades no setor agrícola antes de ingressar na arena política. Ele começou sua carreira política como líder da região de Dnipropetrovsk, e sua ascensão subsequente na política ocorreu rapidamente. Em 1995, foi nomeado primeiro-vice-primeiro-ministro da Ucrânia para assuntos energéticos, responsável pela aquisição de energia de nações estrangeiras. Em menos de um ano, ele foi nomeado primeiro-ministro pelo então presidente Kuchma, embora tenha permanecido no cargo por pouco mais de um ano. No ano de 1998, Pavlo Lazarenko foi detido por autoridades ucranianas sob acusações de abuso de poder e operações ilegais de contas bancárias no exterior. Ele enfrentou acusações de corrupção e outros crimes, sendo preso ao entrar na Suíça. Segundo informações das Nações Unidas, durante seu mandato, Lazarenko desviou aproximadamente 200 milhões de dólares, o que equivaleria a uma média de até 500 mil dólares por dia. Estes recursos eram transferidos através de diferentes países, incluindo Polônia e Suíça, em um processo escalonado que envolvia várias contas bancárias em Antígua e em outros locais. Além disso, ele utilizou empresas fictícias nos Estados Unidos para investir em propriedades. Quando Lazarenko foi preso na Suíça, em 1998, sua esposa e filhos viviam em uma mansão em São Francisco, avaliada em 7 milhões de dólares. O ex-primeiro-ministro ucraniano foi liberado sob fiança algumas semanas depois, escapando para os Estados Unidos na tentativa de buscar asilo político. No entanto, sua solicitação foi negada, a pedido da Ucrânia e da Suíça, resultando em sua posterior detenção. Lazarenko enfrentou um segundo processo nos Estados Unidos, especificamente em um tribunal federal de São Francisco, sob acusações de lavagem de dinheiro, fraude e extorsão. Como resultado, ele foi condenado a cumprir uma pena de nove anos de prisão e a pagar uma multa de 10 milhões de dólares. Em sétimo lugar, Alberto Fujimori. Alberto Fujimori assumiu a posição de 54º presidente do Peru. Ele tem histórico político-pessoais muito marcantes, tendo dissolvido o parlamento e concentrado em suas mãos todos os poderes legislativos e judiciais. Um culto à sua personalidade foi fomentado durante seu governo, embora ele tenha logrado reprimir eficazmente a insurreição terrorista em todo o país, estabilizando a economia nacional. Isso lhe grangeou grande estima entre a população e ele continua sendo considerado um herói. Contudo, por trás da fachada glamorosa, há alegações de desvio de bilhões de dólares dos fundos públicos, tornando seu governo o mais corrupto da história peruana, de acordo com as estatísticas. Os ativos privatizados sob seu regime ultrapassam a marca de 600 milhões de dólares. No ano de 2000, confrontado com acusações de corrupção e violações dos direitos humanos, Fujimori optou por fugir do Peru, refugiando-se no Japão. Desde então, uma série de escândalos envolvendo Fujimori vieram à tona, incluindo alegações de ordenar execuções de graves violações dos direitos humanos e o desaparecimento de 25 pessoas. Além disso, ele foi implicado no planejamento de sequestros de opositores políticos, entre outras ações controversas. Em 2005, ele foi detido durante uma visita ao Chile e, em 2009, foi formalmente condenado a 25 anos de prisão. Embora não haja atualmente casos de recuperação de ativos diretamente contra ele, aproximadamente 172,5 milhões relacionados a ele foram investidos pela Suíça e pelos Estados Unidos, sendo direcionados de volta às Ilhas Cayman. Atualmente, sua filha, Keiko Fujimori, desempenha um papel ativo na política peruana, tendo-se candidatado à presidência em diversas ocasiões. Em sexto lugar, Claude Duvalier. Ele ocupou a posição de 35º presidente do Haiti. Sua chegada à presidência ocorreu de forma inesperada em 1971, quando ele tinha apenas 19 anos após o falecimento de seu pai. Durante seu mandato presidencial, inúmeros haitianos perderam a vida ou foram submetidos a torturas, resultando na fuga de centenas de milhares de haitianos do país. Enquanto ocupava o cargo, Duvalier desfrutou de um estilo de vida luxuoso, incluindo a apropriação indevida de 2 milhões de dólares dos fundos estatais para financiar o seu casamento. Suas ações demonstraram falta de consideração pelo seu próprio povo, que continuava a viver abaixo da linha da pobreza, tornando o Haiti um dos países mais empobrecidos no hemisfério ocidental. Em 2004, o Relatório Global sobre Corrupção classificou Duvalier como o sexto líder mais corrupto do mundo. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos revelou que mais de 64% das receitas do governo haitiano foram desviadas, com milhões de dólares destinados a gastos extra-orçamentários, que na verdade eram transferidos para sua conta pessoal na Suíça. Ao longo de seus 15 anos no poder, ele e seus aliados acumularam uma fortuna de aproximadamente 800 milhões de dólares. Em 1985, 99,9% da população haitiana votou a favor de tornar Claude Duvalier presidente vitalício. No entanto, um ano depois, ele foi deposto por uma revolta popular, forçando sua fuga para a França, onde permaneceu por 20 de 5 anos. Uma reviravolta dramática ocorreu em 2011, durante a campanha presidencial, quando Duvalier surpreendentemente retornou ao Haiti 25 anos no exílio. Ele alegou que sua volta tinha como objetivo contribuir para a reconstrução do país, embora muitos suspeitassem que sua verdadeira motivação fosse recuperar a conta bancária da Suíça. Pouco tempo após seu retorno ao Haiti, foi acusado e preso por desvio de dinheiro público, embora ele tenha dito ser inocente. Inesperadamente, esse impasse chegou ao fim com a morte em 2014. Atualmente, permanece um caso em andamento na Suíça, envolvendo 6,5 milhões de dólares em recursos relacionados a ele. Em quinto lugar, Slobodan Milošević. Slobodan Milošević, uma figura política sérvia e iugoslava de destaque, desempenhou um papel de liderança. Ele ocupou a presidência da Sérvia de 1989 a 1997 e, posteriormente, presidiu a República Federal da Iugoslávia em 1997, sendo deposto em 2000. Durante seu governo, testemunhou-se uma série de protestos em massa contra o governo e manifestações contrárias à guerra. Milošević se tornou o primeiro chefe de Estado em exercício a ser acusado de crimes de guerra. Sua liderança resultou na fuga de centenas de milhares de pessoas do regime que ele comandava. Em 2001, Milošević enfrentou acusações de abuso de poder e corrupção, levando à sua detenção pelas autoridades federais iugoslavas. O Banco Central da Iugoslávia relatou que cerca de 400 milhões de dólares foram desviados, incluindo fundos afetados por sanções econômicas das Nações Unidas. Ao longo de mais de uma década, Milošević, juntamente com seus familiares, juntou quase um bilhão de dólares em ativos de empresas para diversas nações, como Suíça, França, Rússia, China e outros países. Curiosamente, apesar das numerosas alegações de peculato, houve investigações, mas nenhum registro de recuperação de ativos. Sua morte em 2006, enquanto seu julgamento estava em curso em raia, foi atribuída a um ataque cardíaco. Além das acusações de corrupção, emergiram evidências de seu envolvimento em um sindicato criminoso que empregava táticas violentas, incluindo a prática de limpeza étnica, que resultou na expulsão de croatas, bósnios e albaneses. Com a perspectiva atual, olhando para as circunstâncias nacionais da Sérvia e da Iugoslávia, é evidente um cenário desolador. Em quarto lugar, Zini El Abidine Ben Ali. Ele assumiu o cargo de segundo presidente da Tunísia e, de acordo com informações do Banco Mundial, ele e sua equipe de alto escalão são suspeitos de desviar recursos dos cofres públicos em um período de apenas sete anos. Estima-se que o desvio tenha atingido um montante significativo, variando entre um bilhão de dólares e 2,6 bilhões de dólares. Além disso, mais de 21% dos lucros provenientes do setor privado na Tunísia foram apropriados ilegalmente pelo governo. Quando o novo governo tomou posse, procedeu à apreensão e ao inventário dos bens de Ben Ali, revelando centenas de propriedades e 48 navios, também foi encontrado 40 carteiras de ações, 367 contas bancárias e mais de 400 empresas, todas avaliadas em bilhões de dólares. Esses ativos superavam um quarto do produto interno bruto, o PIB, da Tunísia naquela época. Em 2011, Ben Ali e sua esposa foram condenados a 35 anos de prisão por um tribunal tunisiano. Há relatos de que sua esposa fugiu com mais de 50 milhões de dólares em enormes quantidades de ouro. Até o momento, a Arábia Saudita se recusou a atender ao pedido de extradição da Tunísia. Pouco foi recuperado, um montante um pouco superior a 8 milhões de dólares em ativos, com mais de 28% milhões de dólares identificados na Suíça e múltiplos milhões de dólares em ativos no Canadá. O processo de recuperação de ativos ainda está em curso. Em terceiro lugar, Sani Abacha. Sani Abacha assumiu a posição de décimo chefe de Estado na Nigéria e durante seus cinco anos como presidente, surgiram suspeitas de que ele acumulou uma fortuna estimada entre 2 e 5 bilhões de dólares. Isso ocorreu apesar de sua promessa inicial de liderar o país rumo à democracia, mas, na prática, suas ações foram totalmente contrárias. Pouco tempo após sua eleição, ele emitiu um decreto que deu amplos poderes a seu governo, inclusive a capacidade de anular as decisões do Judiciário. Ele estabeleceu uma Força de Guarda Especial composta por cerca de 2 mil a 3 mil forças especiais, ganhando gradualmente controle sobre as instituições militares e a mídia, proibindo qualquer atividade política. Apesar das sérias violações dos direitos humanos sob seu governo, economicamente falando, os cinco anos de seu reinado foram notáveis. Sânia Baixa liderou o país com sucesso na redução da dívida externa, que caiu de 36 bilhões para 27 bilhões. Além disso, as reservas cambiais aumentaram de 400 milhões de dólares para quase 10 bilhões de dólares, enquanto a taxa de inflação diminuiu de 54% para apenas 0,5%. No entanto, esse sucesso econômico foi acompanhado por uma rápida disseminação da corrupção. A vasta fortuna avaliada em 5 bilhões de dólares, mencionada anteriormente, era essencialmente controlada por sua família. Eles aceitaram subornos de empresas estrangeiras e acumularam esses recursos por meio de desvios do Banco Central do país. Os fundos foram lavados por meio de uma série de empresas de fachada e, por fim, depositados por sua família em bancos controlados na Suíça, Luxemburgo, Jersey e outros locais. O seu reinado chegou ao fim devido a um ataque cardíaco que o forçou a encerrar prematuramente seu mandato. Segundo fontes na Nigéria, ele morreu de forma controversa durante uma festa com várias mulheres, vítima de uma súbita doença. Para recuperar a vasta riqueza desviada, o governo nigeriano lançou a maior operação de rastreamento de corrupção e lavagem de dinheiro já registrada. Em 2002, a família Baixa concordou em devolver bilhões de dólares desviados do Banco Central. Naquele mesmo ano, Jersey repatriou 160 milhões de dólares. E em 2006, a Suíça concordou em restituir 505 milhões de dólares. Mas, relatos sugerem que metade dessas recuperações pode ter sido novamente desviada por funcionários corruptos. em segundo lugar, Mobutu Seko. Mobutu Seko é uma figura de grande relevância na história africana, sendo um dos indivíduos mais ricos da região. Após assumir o controle em 1965, ele governou a República Democrática do Congo por mais de três décadas. Durante seu longo reinado, a corrupção e o nepotismo corromperam todos os aspectos do governo, resultando em graves abusos dos direitos humanos e na brutal repressão de várias revoltas no Congo. Qualquer desafio ao seu regime era punido com execuções públicas. A má gestão e a corrupção crônica levaram o Congo a enfrentar uma crise econômica devastadora. A inflação anual do país chegou a atingir um incrível índice de 4 mil por cento até 1991, o que resultou em uma enorme dívida externa e na desvalorização da moeda. No entanto, durante esse período de profunda crise econômica, ele supostamente acumulou uma fortuna avaliada entre 4 e 5 bilhões de dólares, um montante equivalente à dívida externa total do Congo em 1989. Em nome da nacionalização dos recursos minerais, ele confiscou e controlou todos os principais negócios do país, desde a indústria até a mineração, canalizando assim dezenas de milhões de dólares para seu próprio tesouro. Ele também recebeu financiamento de doadores privados e governos estrangeiros, desviando fundos de ajuda enquanto a população enfrentava problemas como falta de eletricidade, infraestrutura precária, fome e sistemas de saúde inadequados. Muitos funcionários do serviço público chegaram a trabalhar sem receber salários por vários meses. No entanto, em sua cidade natal, Badolite, Mobutuseco, investiu a fortuna que havia saqueado do país em uma série de projetos de construção, transformando-a em uma localidade próspera. A cidade agora conta com sua própria usina hidrelétrica, boate de luxo, hotel cinco estrelas, um aeroporto de padrão internacional e três palácios, incluindo o extravagante Palácio Africano de Versalhes, avaliado em 400 milhões de dólares. A era de Mobutuseco chegou ao fim com sua morte em 1997, vítima de câncer de próstata avançado. Em 2009, a Suíça congelou ativos de dele avaliados em milhões de dólares, com a expectativa inicial de que esses recursos fossem devolvidos à República Democrática do Congo. Mas, o paradeiro desses fundos ainda permanece desconhecido. Em primeiro lugar, Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos, em 1965, assumiu o cargo de décimo presidente das Filipinas. Durante os 21 anos em que permaneceu no poder, as Filipinas viram sua dívida externa disparar de 360 milhões de dólares para 28 bilhões de dólares, tornando-se um dos países mais endividados da Ásia. Isso coincidiu com a queda das condições de vida, uma queda de um terço na renda média da população e um aumento significativo nas taxas de pobreza. Estima-se que, durante seu governo, Marcos tenha desviado cerca de 10 bilhões de dólares em fundos públicos por meio de várias estratégias de corrupção. Por outro lado, Muhammad Suharto, o segundo presidente da Indonésia e o mais longevo, permaneceu no poder por 32 anos e é acusado de desviar um total de 35 bilhões de dólares de fundos públicos, o equivalente a cerca de 1,13 trilhões em moeda local. No entanto, em seu último ano no cargo, em 1998, ele recebia um salário anual de apenas 21 mil dólares. No ano anterior, a Forbes listava seu patrimônio pessoal em 16 bilhões de dólares e o classificava como o quarto homem mais rico do mundo. Suharto controlava vastas extensões de propriedades, cerca de 36 mil quilômetros quadrados, o que equivale a toda a Bélgica, incluindo 100 mil metros quadrados em Jakarta e quase 40% das terras de Timor-Leste. Além disso, familiares de Suharto adquiriram 1.251 ações de empresas nacionais lucrativas, a maioria delas gerida por comparsas chineses de Suharto. Durante seu governo, todas as empresas com investimento estrangeiro eram incentivadas a trabalhar com empresas da família Suharto, estabelecendo uma suposta parceria estratégica administrada por eles. Ocorreu também a expansão anual de várias fundações, que arrecadavam milhões de dólares em doações dos setores público e privado. Após a crise financeira de 1997, que desencadeou os motins do Maio Negro, Suharto renunciou em maio de 1998. Suas ações durante seu mandato, incluindo o genocídio chinês, levaram a acusações de corrupção. No entanto, posteriormente, alegou-se que Suharto sofria de uma doença cerebral não especificada, o que levou à suspensão das ações do Ministério Público contra ele. Antes de sua morte em 2008, o tribunal conseguiu recuperar 110 milhões de sua fundação de caridade. Vale ressaltar que todas as informações apresentadas no vídeo estão classificadas com base em relatórios de grupos internacionais de vigilância anticorrupção, e os valores mencionados são estimativas de alegada corrupção. pode haver líderes ainda mais corruptos, mas a falta de provas de corrupção ou prisões os exclui dessa lista. Quem será que faltou nessa lista? Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo!